Senhor e Salvador Jesus Cristo para todos, queridos irmãos aqui do canal Família Abençoada e PDA, momento da oração a favor das famílias. Amantíssimo Deus e Eterno Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, eu quero te suplicar neste momento, pedir ao Senhor a tua infinita misericórdia, venha alcançar esta família, Senhor, venha interceder por esta família, venha mover, ó Deus, íntima compaixão, confirmar uma grande bênção, Senhor, conceder uma grande vitória às soluções dos problemas. Amar, meu Deus, em nome do teu Filho amado, Senhor, Jesus Cristo, o Todo-Poderoso, eu peço a ti, venha, ó, socorrer esta vida, venha libertar este cansado, este oprimido, conceda um paz para esta pessoa, meu Deus, repreende todo o mal, Senhor, a fúria do inimigo, contra esta vida, contra esta casa, contra este adorador. É que eu te peço neste momento, ó Pai, e já te agradeço, ó Deus, crendo na tua resposta, em nome do Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos, que Deus conceda paz, que Deus te conceda muitas vitórias para todos vocês, amado, que está aqui no canal Família Abençoada e PDA, você que já escreveu e você que ainda não escreveu, mas ainda vai se escrever, que Deus te abençoa, em nome de Jesus.